Fala galerinha, beleza? Então vamos continuar as nossas vídeo-aulas, continuando a resolução de exercício, resolução de exercício 2, ainda sobre probabilidade, volume 4, unidade 12, pega lá a tua postila, vamos continuar, é aquela mesma parte que nós fizemos na vídeo-aula anterior, vamos ver lá, está lá na página 51, é o exercício 4, em uma fábrica de parafusos, o controle de qualidade é feito selecionando-se uma amostra de cada lote, verificando-se quantos apresentam defeitos, considere 3 lotes de tamanhos diferentes, de cada um foi selecionada uma amostra e os resultados são apresentados na seguinte tabela, então aqui o lote 1 foi pego 50 amostras, das 50 parafusos com defeito, 2 estavam com defeitos, do lote 2 foram pegados 60 amostras, ou seja, 60 parafusos e com defeito teve 3, no lote 3 foi pego 40 parafusos, 40 amostras e foi encontrado apenas uma com defeito, então usando os resultados das amostras, responda as questões, então vamos para as questões, então aqui está os resultados, o que que ele fica com o probleminha que é da gente, então está ali, tabelinha eu coloquei de volta aqui só para a gente ter os dados, então letra A, qual é a probabilidade de se retirar um parafuso da amostra do lote 1 e ele ser defeituoso, então tem que ver que no lote 1, 2 são defeituosos, de um total de quantos, de 50, então a gente monta a probabilidade lá, eu quero saber qual a probabilidade sair dos 50 lá, com a mão lá e tirar um parafuso defeituoso, então é 2 de 50, a gente pode simplificar aqui para ficar mais fácil nossa divisão, 2 por 50 dá para dividir por 2, 2 por 2 é 1 e 50 por 2 é 25, então 1, 25 avos, dividindo isso daqui vai dar 0,04, 4, lembrando lá, que na porcentagem a gente vai dar o resultado final sempre na probabilidade do resultado final a gente vai dar sempre porcentagem, então basta multiplicar esse número decimal por 100 ou andar vírgula aqui, deslocar ela duas vezes para a direita, com 1, 2, daí vai ficar só o 4, vai ser o último, então não precisa colocar, vai ser 4%, então tem 4% de chance de no lote 1, com essas 50 amostras eu pegar um parafuso defeituoso é de 4%, beleza galera, bem tranquilo ali, vamos ver a letra B, qual é a probabilidade de se retirar um parafuso da amostra do lote 2 e ele não ser defeituoso, no lote 2, eu não quero que ele seja defeituoso, então basta fazer o que? 60 menos 3, então é 57 parafusos que não são defeituosos, então qual é a probabilidade de tirar um que não seja defeituoso? 57 pelo total de 60, 57 e 60 avos, dá para simplificar esse valor aí, que dá 19, dá para dividir por 3, 57 vezes por 3 dá 19 e 60 por 3 dá 20, 19 divididos por 20 é igual a 0,95, 25, então ou seja, eu vou dar o resultado lá na forma de porcentagem, eu ando a vírgula, desloco ela duas vezes para a direita, 1, 2, então ficou 95%, a gente tem lá 95% de chance de dar amostra 2, eu retirar um parafuso que não seja defeituoso, então lembrando, eu não quero defeituoso, então eu tiro o que são, então são 57, 57 e 60 avos, dá 95%, beleza, beleza, letra C, terminar lá, sabendo que o lote 3 tem um total de 10 mil parafusos, qual é o número esperado de parafusos com defeitos desse lote? Então eu quero saber dos 10 mil, quantos parafusos tem defeitos? Primeiro eu tenho que ver qual que é a probabilidade, qual que é a chance, qual a porcentagem de eu ter parafuso defeituoso, então eu pego o lote 3 e faço a probabilidade dessas amostras, então 1,40 avos, então tem um com defeito de 40, então 1,40 avos é igual a 0,05, 25 milésimos, lembrando lá, isso é que vai dar o resultado final da probabilidade na forma de porcentagem, basta deslocar a vírgula 2 vezes para a direita, 1,2, põe a vírgula ali, 12,5%, tá? Então essas são as chances de eu ter um parafuso defeitoso naquele lote, sabendo que aquele lote é composto de 10 mil parafusos, basta eu fazer 12,5% de 10 mil, para saber qual que é a quantidade, quantidade, ou seja, eu faço produto, 0,025 vezes 10 mil, ou multiplico 2,5 vezes 10 mil e divido por 100, dessa forma também, eu vou fazer direto na forma decimal, eu faço uma multiplicação só, isso aqui vai ser igual a 250 parafusos, então desse lote aqui, que tem 10 mil parafusos, a partir do lote 3, é previsto encontrar aproximadamente 250 parafusos com defeitos, beleza galera? Espero que tenha dado a pertenência a essa parte aí também, e é isso aí gente, vamos fazendo os exercícios lá, vai anotando as dúvidas que a gente vai tirando na sequência, beleza galera? Até a próxima!